Em uma tarde muito animada, o Driblando a Fome fez um golaço de solidariedade. Mais de 20 mil pessoas lotaram o estádio Passo da Areia para conferir a partida entre os amigos do Bispo Guaraci e os amigos do Samuel Vetore. O Samuel não jogou, mas foi o treinador do time. Samuca se safou desse jogo, mas está aqui presente porque a causa é muito boa. Pois é, eu vi que o meu time não estava lá tão bom, olha quase gol. Meu Deus. E já inventei uma lesão. Não, estou brincando. Eu me machuquei num treino que a gente fez para esse jogo aqui, né? Machuquei, teve uma fratura no osso aqui e aí batou num sentimento, uma vontade de jogar. Guarda vontade de entrar em campo ali, mas não dá, não dá, não tem como, não tem o que fazer. O importante é saber que está tanta gente aqui reunida, que bonito, que legal. É muito emocionante a gente saber que cada um desses aqui, as pessoas inclusive com dificuldade em casa, né? Veio, trouxe um quilo, dois, três de alimentos para ajudar outros que estão com uma dificuldade ainda maior. Então é uma alegria muito grande, muito legal. Felipe Bueno também não podia ficar de fora dessa. Com o Samuel, sem o Samuel, já conversamos, já sabemos tudo o que precisa ser feito, o professor passou todos os recados necessários, estamos aí em busca do nosso foco e vamos sair com os três pontos e é isso que a gente quer. Entre os participantes, do lado do Samuel, estavam muitos conhecidos de vocês. O Gamão estava por lá. E tem uma galera que corre bastante, estou cansada, joguei na frente também, correndo de um lado para o outro. Mas aí, quanto tempo tem de jogo aí? Foram uns 20 minutos? Tá bom, né? Fiquei minha participação agora. Agora eu vou jogar pela ponta, pela ponta do banco. Grandes nomes do futebol brasileiro também estavam por lá e fizeram um golaço de solidariedade. Pra mim, viver um pouco do que eu vivi durante 20 anos, nunca vi o Zequinha tão cheio como hoje. Joguei várias vezes aqui, mas nunca com tanto público animado e o público driblando nosso maior adversário, que é a fome e a desigualdade. Lógico que muita gente fica em casa, ah, mas eu não vou ajudar, não é o suficiente. Não, faz a tua parte. O problema dos outros, a tua parte tem que fazer. O repórter Rayan Quinelato foi o autor do primeiro golaço da partida. É água aí, para 18 e meio do primeiro tempo, golaço! Rayan! Foi uma boa jogada ali no pessoal, acabou sobrando a bola para mim de fora, a bola quicou e eu chutei com força e surpreendentemente foi gol. Do lado dos amigos do Bispo Guaraci, o próprio, comandou o jogo e atuou dentro e fora de campo. O que a gente queria era golaço na panela do povo e a gente já fez. Esse aqui me deixou feliz. Estão numa alegria indizível. Obrigado pelo carinho, gente. Obrigado, Record! As mulheres também estavam presentes. A jogadora do time feminino do Internacional, Fabi Simões, fez uma grande partida contra a fome. Um evento desse tão grande, essa oportunidade que a Universal fez de ajudar essas pessoas aí. A gente sabe da dificuldade que várias pessoas estão passando nessa pandemia e é muito bonito ver esse evento assim de arrecadação para ajudar milhares de pessoas e comunidades. E eu que não sou boba nem nada, curti o jogo com a torcida. Dona Edna, está torcendo para quem? Eu estou torcendo para o time do Bispo Guaraci. Ah, muito bem. Mas também se o time do Samuel ganhar, não tem problema, né? O que importa é ajudar o pessoal que precisa, né? É, exatamente. É combatendo a fome. Ligando a fome. Quero saber do pessoal que está aqui assistindo na arquibancada. Quem aí está torcendo para o time do Bispo Guaraci? Mas deve ter alguém que torce para o time do Samuel, né? Quem aí está torcendo para o time do Samuel Vetori? Independente do resultado, o que importa é fazermos um golaço contra a fome. E você aí de casa também pode fazer a sua parte.